Você sabe que muita gente vive assim, na presença de Deus, Deus eu quero, mas ele fica sentado, eu quero, eu quero, sentado, tem milagres que você precisa se levantar e correr atrás dele, amém? Primeiro reis capítulo 16, versículo 29 em diante, diz assim, a palavra de Deus, E Caleb, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria, 22 anos, e fez Acabe, filho de Honre, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, e sucedeu o que? Como se for coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e foi, serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é de ficar em Samaria. Também Acabe fez um bosque de maneira que, Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, eu vou trazer essa temática, confrontando o espírito de Jezabel, já quero de antemão agradecer aqui os músicos, muito obrigado por me acompanharem, eu gosto de ser acompanhado por músicos, eu sou do estilo de Eliseu, Eliseu quando os três reis chegaram diante dele, queria uma palavra profética, Eliseu falou assim, chama o músico, e aí ele começou a tocar e veio uma revelação do céu, e eu gosto disso. A pergunta que fica é, pastor, quem foi Jezabel? Quem foi Jezabel? Após o reinado de Salomão, o reino se divide em dois, reino norte e reino sul, e o sétimo rei do reino norte foi Acabe, filho de Honre, e ele tem um casamento político e espiritual com a filha de Etibaal, Etibaal é o rei dos Sidônios, e o significado do nome Etibaal é semelhante a Baal. Etibaal, quem era Etibaal? Etibaal era um sumo sacerdote, um sacerdote, um propagador da doutrina dessa entidade maligna, chamada Baal, e isso atingia várias nações, principalmente as nações cananeias, e ele se infiltrou dentro do povo de Deus, a partir da sua filha. Então, quando nasce Jezabel, e o nome Jezabel quer dizer esposa de Baal, ele dedica Jezabel a Baal, ele consagra Jezabel a Baal. Então, Jezabel, ela tem um propósito de vida, qual é? Propagar essa entidade maligna aonde ela for. Então, Jezabel é essa figura. Pastor, quem é Baal? Talvez você pergunte se tenha alguma curiosidade de saber, quem é essa entidade maligna? Essa entidade maligna, chamada Baal, ela, segundo seus adoradores, eram responsáveis pela chuva, pelo clima, pela fertilidade, pela produtividade. Então, quando é estabelecido esse casamento, Acabe traz para si todo o escopo e toda essa entidade, a maneira dela agir para dentro da nação de Israel. Então, muitos adoradores acreditavam que a chuva vinha através dessa entidade maligna. Que o clima da nação era responsabilizado, era feito por essa entidade maligna. que é a produtividade e a fertilidade. Aí Deus levanta Elias. Que o significado da palavra Elias é só o Senhor é Deus. Aí Deus levanta Elias. E Elias chega no palácio, chega diante de Acabe e diz assim, Acabe, eu tenho uma palavra para você. Qual é Elias? Qual é o profeta Elias? Segundo a minha palavra, não vai chover. O que na verdade Elias queria dizer é, quem manda aqui é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem manda aqui não é Baal. Quem manda no clima de Israel é Deus, não é Baal. Então, existe um porquê Elias foi se apresentar a Acabe e dizer que por três anos não iria chover. Pastor, quais são os males que Jezabel causou na nação de Israel? Escute bem isso, isso é muito importante. Ela institucionalizou, institucionalizou a adoração a Baal e a Zerá, que era uma outra entidade maligna. A grande verdade é que Jezabel era uma bruxa, era uma feiticeira. Ela institui falsos sacerdotes e falsos profetas. Ela corrompe, ela persegue, ela intimida e ela destrói os profetas de Deus. Uma das características do espírito de Jezabel é que ela tenta neutralizar a palavra profética. Uma das características de Jezabel é que ela tenta substituir a palavra profética pela palavra do engano. Então, todas as vezes que você vê uma palavra profética sendo calada, todas as vezes que você percebe uma palavra profética sendo perseguida e neutralizada pode ser uma ação do espírito de Jezabel. Porque Jezabel, ela neutraliza a palavra profética, a palavra de Deus. Pastor, e após a morte de Jezabel? Jezabel morre, mas o espírito que atua em Jezabel permanece. Ela deixa um legado. Qual é o legado que Jezabel deixa? Um legado de violência, um legado de sedução, um legado de manipulação e usurpação de competência e de falsa espiritualidade. Eu vou dar aqui um exemplo de como que esse espírito atua de forma a usurpar o poder, a manipular para agir nos bastidores. Existia um sujeito chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha atrás do palácio de inverno em Jezreel. E Acabe ficou apaixonado pela vinha de Nabote. Ele queria possuir aquela vinha. E Acabe chega diante de Nabote e faz propostas a ele. Diz assim, olha, empresta a sua vinha, me dá a sua vinha. Ele, não, eu não vou emprestar a minha vinha. Eu não troco a minha vinha. Eu não vendo a minha vinha. Eu não dou a minha vinha. Minha vinha é herança. Eu quero para mim. E aí Acabe com aquela resposta chega em casa triste, abatido, decepcionado. Jezabel pergunta assim, Acabe, por que você está tão triste? Não, porque Nabote não quis vender, não quis emprestar, não quis trocar a vinha dele. Nabote não quis me dar a vinha dele. Eu disse, não, fica tranquilo que eu vou resolver para você. A Bíblia diz que Jezabel faz cartas, cartas, espalha essas cartas dizendo dizendo que Nabote era um herege e ele deveria ser apedrejado e a Bíblia diz que ela pega o cinete do rei, o anel do rei, o anel do selo, ali representava a assinatura do rei, ela pega o cinete do rei e ela imprime na carta e envia essas cartas, o que acontece? Essas cartas chegam, eles se rebelam contra Nabote e matam Nabote, quando mata Nabote, aí Jezabel chega em casa e diz, acabe, a vinha é sua, ou seja, ela manipula a situação, ela age nos bastidores, ela toma posse daquilo que não é seu, ela exerce uma autoridade que não é sua, então Jezabel ela tem esse espírito de violência, sedutor, um espírito manipulador, um espírito usurpador, e o que é interessante é que o espírito de Jezabel não trabalha no campo da opressão, não, existem pessoas oprimidas pelo inimigo, por forças malignas, e você percebe que aquela pessoa não tem uma questão de ansiedade, uma questão emocional, ela está oprimida pelo maligno, quem tem discernimento espiritual sabe, quando alguém é oprimido pelo inimigo, é, também Jezabel não trabalha no campo da possessão, porque a possessão é quando os espíritos malignos tomam conta da mente da pessoa, o espírito de Jezabel também não trabalha nesse nível, qual é o nível pastor? o campo da influência, repita comigo, o espírito de Jezabel trabalha com influência, em Apocalipse capítulo 1, 2, versículo 18 em diante, Jesus está falando com o pastor da igreja de Tiatira, e aí Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras, e olha as características da igreja de Tiatira, ouve bem, tu és uma igreja que ama, tu és uma igreja que tem fé, tu és uma igreja de serviço, 2024, ano do serviço, ela é uma igreja de serviço, ele diz assim, tu és perseverante, é uma igreja que passa por tribulações, por adversidades e vence, e as últimas obras que vocês realizaram, são maiores do que as primeiras, olha o que Jesus está dizendo, olha as características dessa igreja, queridos, uma igreja que ama, uma igreja que tem fé, uma igreja de serviço, uma igreja perseverante, que passa por tribulações e vence, uma igreja em crescimento, as últimas obras são maiores do que as primeiras, quem não quer fazer parte de uma igreja dessa, eu quero, eu quero, é uma igreja de avivamento, isso é uma igreja de fé, é uma igreja que ama, é uma igreja de serviço, é uma igreja de crescimento, quem não quer, eu quero fazer parte dessa igreja, aí o texto continua dizendo, porém eu tenho contra ti, que toleras o espírito de Jezabel, então, o espírito de Jezabel pode atuar na igreja, e pode ser uma igreja abençoada, pode ser uma igreja em avivamento, porque o espírito de Jezabel pode atuar na vida de pessoas, de famílias, de igrejas, de cidades, de estados e de nações, a pergunta é, como identificar o espírito de Jezabel, fale comigo assim, como identificar o espírito de Jezabel, essa é a pergunta, precisa de uma resposta, como identificar esse espírito, primeiro lugar, repita assim comigo, conhecimento espiritual, deixa eu falar algo para você, conhecimento se busca, conhecimento se busca, Oséas 4 e 6 parte A diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, João 8 32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Colossenses capítulo 1 versículo 9 parte B diz, eu quero que vocês sejam cheios do conhecimento da verdade de Deus e toda sabedoria e inteligência espiritual, ei, conhecimento você busca, conhecimento você vai atrás, conhecimento você faz meditando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, buscando, se aprofundando, você quer identificar o espírito de Jezabel, parte para cima, vai para a Bíblia, conhecimento espiritual, e sabedoria pastor, sabedoria vem do alto, repita assim comigo, sabedoria vem do alto, sabedoria vem do alto, Tiago 1 e 5 diz, se falta sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente e não lhe lance em rosto, e aí quando você tem conhecimento que você busca, e sabedoria que vem do céu, trazido para você, inteligência espiritual, eu quero declarar sobre alguém aqui, se alguém veio nesse culto aqui para receber isso, faz assim com a tua mão, através do conhecimento que você vai buscar, através de sabedoria que vem do alto, Deus vai te dar inteligência espiritual, para que você identifique o espírito de Jezabel, é assim, pastor, como identificar o espírito de Jezabel? Segundo lugar, discernimento espiritual, repita-se comigo, discernimento espiritual, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, querido, o que você precisa é da mente de Cristo, 1 Coríntios 2 e 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, discernimento espiritual, pastor, por que que eu preciso de discernimento espiritual? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 10, fala de dons espirituais, e um deles é discernir os espíritos, a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons espirituais com zelo, se você quer identificar se algo que acontece na sua vida, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, é de Deus, é uma coisa natural, é uma coisa espiritual, é algo que, ah pastor, eu quero identificar na vida do meu filho, o que está acontecendo? É alguma fase que ele está vivendo? É uma questão emocional que ele vive? É uma atuação maligna que ele está enfrentando? O que está acontecendo? O que você precisa mãe? Discernimento espiritual, meu Deus, o que está acontecendo no meu casamento, o que está acontecendo no meio da minha família, os meus negócios, parece que está tudo travado, amarrado, o que você precisa? Discernimento espiritual, para que você guerreie da maneira certa, para saber se algo é natural, se algo é sobrenatural, se é do espírito maligno, se é do espírito humano, se é do espírito de Deus, em nome de Jesus, eu estou pregando para uma igreja que tem discernimento espiritual, pastor, eu devo entrar nesse negócio ou não? Eu devo, eu devo, eu devo entrar como sócio disso aqui ou não? Eu devo, eu devo fazer, qual é a decisão que eu devo tomar agora em 2024? Eu preciso tomar algumas decisões na minha vida, o que que eu devo fazer querido? Pede a Deus discernimento espiritual, busca discernimento espiritual, porque é um dom que você precisa buscar, e o espírito de Jezabel, ele precisa ser confrontado, eu gosto de ouvir isso aqui, diga assim comigo, o espírito de Jezabel, precisa ser confrontado, a pergunta que fica é, como agir diante do espírito de Jezabel? Pergunta aí para alguém que está perto de você, como agir diante do espírito de Jezabel? Primeiro lugar, não se conformar, ei, nesse copo aqui tem um líquido, se eu colocar esse mesmo líquido numa garrafa de Coca-Cola, ele vai tomar a forma da garrafa de Coca-Cola, se conformar é isso, é tomar a forma de, você não pode tomar a forma deste mundo, não pode, a cultura do reino de Deus é uma contracultura à cultura deste mundo, é por isso que a Bíblia diz, em Romanos capítulo 12 versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, então tem duas coisas aqui importantes, a partir desse texto que eu já li, duas coisas, primeiro, Deus não quer melhorar a sua vida, Ele quer transformar a tua vida, Deus não quer melhorar a tua vida, pastor, eu vim nesse culto aqui porque eu quero uma vida melhor, não, Deus quer transformar a tua vida, a tua história vai ser outra, e todos nós queremos encontrar, eu não sei você, mas eu já tive essa crise várias vezes, Senhor, qual é a tua vontade, eu quero saber Senhor, qual é a tua vontade, eu quero saber qual é a tua vontade para mim, eu não sei vocês, eu já vivi essa crise algumas vezes, Senhor, qual é a tua vontade, olha o que o texto diz, olha, está aqui na Bíblia, e não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, vamos lá, por passo, vamos trabalhar o texto, e não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis compreender, você vai compreender, você vai entender, qual é a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, é boa, perfeita, e agradável, e você vai encontrar, quando que você vai encontrar? com a mente renovada, com a mente renovada, tem gente que vai sair daqui hoje, com a mente renovada, você vai sair daqui com a tua mente renovada, você vai sair daqui com a tua vida transformada, você vai sair daqui diferente, você vai começar a identificar aquilo que está travando a tua história, aquilo que está travando a tua vida, aí eu vim com a palavra do céu, eu vim com a palavra de Deus, tem peso aqui nessa palavra, Deus vai abrir o teu... Eu vim com a palavra do céu aqui para alguém, faz assim com a tua mão, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai abrir o teu... Opa, Deus vai abrir, o teu entendimento, para de falar que todo casamento é problemático, que toda família é problemática, que tem que ser assim mesmo, Deus não quer ouvir isso de você, mas com a minha avó foi assim, com a minha tia foi assim, com a minha mãe foi assim, com as minhas primas foram assim, encerrou em você, você tem a mente de Cristo, você tem a mente renovada, encerrou em você, eu declaro aqui nessa noite, encerrou em você, encerrou em você, vai parar em você, a partir de você, a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, vai prevalecer, tem alguém aqui que recebe essa palavra, diga para alguém, encerrou em você, diz para alguém, encerrou em você, encerrou em você, não existe maldição hereditária, não existe isso, se houve alguma maldição sobre a tua família no passado, Jesus já morreu na cruz por você, quando o sangue dele foi derramado, e você recebeu ele como seu salvador, foi tudo anulado na cruz, ele rasgou a cédula, que era contrária a minha vida e a tua vida, e já foi tudo pago na cruz, foi tudo pago, mas pastor, rapaz, minha cabeça, e daí? fizeram um corte aqui dentro, e daí? Jesus morreu, ressuscitou, e todos que confessaram a Jesus, ele lhes deu o poder, de serem feitos filhos de Deus, ao que se chamam, pelo seu nome, você foi comprado, você foi comprado, repita-se comigo, a guerra, é espiritual, é assim que se age contra o Espírito de Jezabel, a guerra é espiritual, sabe porquê? quando a gente fala sobre o Espírito de Jezabel, isso é muito comum, alguém falar assim, pastor, eu tenho certeza que é minha nora, pelo que o senhor falou aí, é minha sogra escrita, é o meu cunhado, pastor, eu tenho certeza que é, não associa pessoas, sabe porquê? a sua guerra espiritual, lembra da influência? a sua guerra espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, Efésios 6 e 12, mas sim contra principados e potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos imperfeitos, nos lugares celestiais, agora é bem verdade, que o Espírito maligno, trabalha com pessoas, escute isso, isso aqui é um princípio, teológico, todo Espírito, precisa de um corpo para agir, todo Espírito, precisa de uma pessoa para agir, todo Espírito, então, a influência maligna, atua em pessoas, isso é verdade, pastor, isso é bíblico? é, eu vou te dar um exemplo bíblico, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 14, Jesus está falando assim, quem dizem os homens que eu sou? alguns dizem assim, ah, alguns dizem que tu és o profeta Jeremias, o profeta Elias, ou algum dos profetas, João Batista, aí Jesus pergunta assim, e vocês, quem dizem que eu sou? ah, tu és o Cristo, Pedro já se levanta, Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí, aí Jesus fala assim para Pedro, muito bem Pedro, filho de Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu, ei, quem que recebe revelação do céu? quem recebe revelação do céu, é profeta, quem recebe revelação do céu, é homem de Deus, quem recebe revelação do céu, é quem anda com Deus, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Pai que está no céu, aí Jesus começa a falar sobre, o seu sofrimento, e sobre a sua morte, como ele haveria de padecer, aí Pedro achando que era o cara, a Bíblia diz que Pedro, chama Jesus a parte, Jesus, Pedro chama, ei Jesus, vem aqui, preciso ter uma conversa com o senhor, a Bíblia diz que Pedro, repreende a Jesus, o que que é repreender a Jesus? é dar um esporro em Jesus, olha isso que Pedro fez, o que é isso? o senhor vai morrer o que? vira essa boca para lá, o que é que está olhando isso aqui então? Jesus vira para ele e diz, para trás de mim Satanás, o mesmo Pedro, sabe qual é a questão aqui? vou falar para você, sabe qual é a questão aqui? é o acesso, existe uma chave, que você abre, a tua mente, o teu coração, e dá um acesso, a chave, a chave que dá acesso a Deus na sua vida, chama-se obediência, a chave, que você dá acesso ao espírito de Jezabel, ou qualquer outro espírito, é a desobediência, então, qualquer um de nós, se nós nos utilizarmos da chave da obediência, só Deus vai ter acesso, isso aqui vai para alguém que está aqui, ei, se você usar a chave da obediência, a palavra de Deus, os princípios do Senhor, aquilo que Deus te dirige, aquilo que Deus te ordena, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus sugere, aquilo que Deus te direciona, quando você usa a chave da obediência, você recebe revelação do céu, você recebe direção do céu, você recebe palavra do céu, mas se você usa a chave da desobediência, você abre espaço para o maligno atuar e influenciar você, a nossa luta é espiritual, pastor, como agir diante do espírito de Jezabel, repita assim comigo, autoridade espiritual, você sabia que você tem autoridade espiritual? você sabia que você tem autoridade espiritual? eu vou continuar aqui, você sabia que você tem autoridade espiritual? João 14,14, Jesus diz assim, se pedisse alguma coisa em meu nome, eu farei, se pedisse alguma coisa em meu nome, eu farei, ele não disse assim, se o pastor pedir em meu nome, eu farei, ele não disse assim, se os diáconos pedirem em meu nome, eu farei, não, ele disse aos discípulos, quem aqui é discípulo de Jesus? quem aqui é discípulo? quem aqui é seguidor de Jesus? ele falou aos seus discípulos, se você pedir alguma coisa, em meu nome, eu farei, então quando você estiver diante, de um demônio, alguém demoniado, você não vai ligar para o pastor, você não vai ligar para o diácono, você vai dizer, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, você está repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai da minha casa, em nome de Jesus, sai dos meus negócios, em nome de Jesus, sai, sai de tudo aquilo que é meu, em nome de Jesus, você não vai tocar, Jesus disse, use o meu nome, usa o meu nome, disse Jesus, usa o meu nome, Mateus 28, 18, Jesus disse, é me dado todo o poder, no céu e na terra, Filipenses capítulo 2, a partir do 9, e Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, e é o nome de Jesus, vai se dobrar todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua de confessar, que só Ele é o Senhor, aquele teu patrão que odeia Jesus, ele vai ter que se ajoelhar, ele vai ter que confessar, que só Jesus é o Senhor, aquele teu marido que debocha da tua fé, ele vai ter que se ajoelhar, ele vai ter que confessar, que só Jesus é o Senhor, aquelas pessoas que zombam, aquelas pessoas que dizem, o que você vai fazer na igreja, elas vão se ajoelhar, e vão ter que declarar, só Jesus Cristo, é o Senhor, o Senhor, o Senhor, sabe o que você precisa, para confrontar o Espírito de Isabel, a presença do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, a última frase diz, e ninguém pode dizer, que Jesus Cristo é o Senhor, se não pelo Espírito Santo, quando você recebe Jesus na tua vida, você recebe a presença do Espírito Santo, e quando você recebe a presença do Espírito Santo, aonde você vai, demônio nenhum fica na frente, todos eles caem por terra, se alguém que é filho de Deus, cheio da presença do Espírito, quem tem a presença do Espírito Santo, não precisa usar essa palavra bonita, quem tem a presença do Espírito Santo, não precisa saber versículo decorado, quem tem a presença do Espírito Santo, é só chegar no ambiente, que o demônio sai, 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 só que, Jesus deixou uma promessa, o poder do Espírito Santo, não basta ter a presença do Espírito Santo, tem que ter o poder do Espírito Santo, Atos 1 e 8, mas recebereis, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, sabe qual é o problema? que muita gente quer substituir o poder do Espírito Santo, pelo poder da autoajuda, tem gente que quer substituir o poder do Espírito Santo, com todo respeito gente, eu sei, a importância, eu reconheço, a importância, do coach, do palestrante, para o mundo dos negócios, do empreendedorismo, ferramentas fantásticas, que fazem a diferença, na vida dos empreendedores, mas não tem nada a ver, com o mundo espiritual, o mundo espiritual, quem age, no mundo espiritual, é o Espírito Santo, por que pastor? que eu preciso ser cheio do Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo, porque quem tem revestimento do Espírito Santo, ele não precisa de palavra bonita, ele não precisa ter um intelecto, e ter um QI elevado, ele só precisa, ser revestido do Espírito Santo, porque no mundo espiritual, quem olha para ele, diz assim, está aí uma testemunha de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo, está aí a testemunha de Jesus, aonde ele vai, a enfermidade vai embora, aonde ele vai, o cego enxerga, aonde ele vai, o paralítico é curado, aonde ele vai, a presença de Deus age, aonde ele vai, o evangelho liberta, aonde ele vai, o oprimido fica liberto, aonde ele vai, o cativo é solto, aonde ele vai, vai a presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Espírito, quem aqui tem a presença do Espírito, quem aqui vai ser renovado pelo Espírito, a rabaxuricando, a rabaxuricando, a rabaxuricando, a rabaxuricando, quem aqui quer exercer os dois espirituais, quando você, é cheio, do Espírito Santo, ninguém te para, o que a Deveca Itacoara precisa, é da presença do Espírito, é ser revestido, com o Espírito, é ser cheio, do Espírito, ergue a tua mão, ergue a tua mão aí, adora Ele, por um minuto, 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 adora Ele, adora o Espírito, Seja cheio do Espírito 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 Oh, eu vim numa igreja Cheia do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Seja cheio do Espírito Pastor, e se vier uma serpente para me morder? E se vier um escorpião, pastor? E se vier o inimigo com força contra mim? Jesus diz lá em Lucas 10 e 19, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisar em serpentes, eis que vos dou poder para pisar em escorpiões, e toda a força do inimigo não vos fará dano algum, você vai pisar, você vai pisar, você vai pisar, porque ele vai te dar poder. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Eu considero isso aqui a coisa mais importante que eu vou falar agora, a mais importante de todas. A melhor maneira para você enfrentar o Espírito de Jezabel. Faça essa declaração para alguém assim, a melhor maneira de você enfrentar o Espírito de Jezabel, é através do poder da prática da palavra. Eu já vou encurtar o caminho, quando terminar o culto aqui, não precisa vir pedir oração para mim, para a libertação. Quer encurtar o caminho? Comece a praticar a palavra. Mateus 7, 24 em diante. Todos aqueles que ouvem as minhas palavras e praticam, é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem os rios, as chuvas, os ventos, e ela não será abalada. Ei, Jesus não falou que a tua casa tem que ser grande. Jesus nem falou que a casa tem que ter acabamento. Jesus não falou que tem que ter móvel caro. O mais importante não é a beleza da casa, nem o preço da casa. O mais importante é onde ela está. É o solo. Se a tua casa é simples. Pastor, é simples. Minha casa é simples. Tem três cômodos. Não importa. Está na rocha? Ninguém vai derrubar. Está na rocha? Só vai crescer. Está na rocha? Não vai ser abalada. A sua casa precisa estar na rocha. E o contrário é verdadeiro. Meu amigo, a tua casa pode ter 600 metros quadrados. Condomínio fechado. Pode ter academia, cinema. Pode ter closet em todos os quartos. Pode ser seis, sete quartos. Com jacuzzi. Suítes. Se ela está sobre areia, vai ruir. Pode ter os melhores móveis. Está sobre areia, vai ruir. Vai virar pó. Porque o mais importante não é a beleza da cara, da casa e nem o valor da casa. O mais importante é onde ela está. Tua casa não pode estar na areia. A tua casa precisa estar na rocha. Pastor, como que eu coloco a minha casa na rocha? Prática da palavra. É só praticar a palavra. É só viver a palavra. É só dizer, Jesus, eu quero viver essa palavra na minha vida. E aí, você vai ver. A tua casa vai subsistir. Demônio, espírito maligno nenhum vai derrubar tua casa. Nada vai sucumbir tua casa. Eu quero declarar algo aqui, pra alguém que queira receber. Ei, demônio nenhum vai destruir tua casa. Todos vão se salvar dentro da tua casa. Repita-se comigo, eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. A minha casa. Tem a altar de Deus. A minha casa. Tem prática da palavra. A minha casa. Pertence ao Senhor. Se coloque em pé. Adorando. Louvando. Se manifestando.